Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Professor João Diniz, em representação da CNA, e agradecer-lhe muito a sua presença aqui. Muitas das questões já foram feitas, coincidem muitas delas com algumas que tinha pensado fazer, e portanto poupou aqui algum tempo e também algum trabalho. Eu dispenso-me de abordar questões mais de ordem política geral, foram aqui já muito escalpolizadas, o PCP e o Sr. Professor levantaram aqui por diversas vezes matérias relacionadas com as claras insuficiências do Ministério da Agricultura, em particular relativamente a essas matérias, falaram disso abundantemente, falaram também das grandes competências do Ministério da Agricultura relativamente à capacidade de propaganda do Ministério da Agricultura, Portanto, concordando com essas matérias que referiram, eu queria dispensar-me e fugir um pouco destas matérias de ordem mais geral e focar-me muito em questões muito concretas, objetivas, algumas delas já respondidas até, indo no fundo ao encontro do repto que o Sr. Presidente nos lançou de sermos o mais objetivos possível. E nesse sentido, uma primeira questão que gostava aqui de lhe colocar, prende-se com uma entrevista, com declarações do Sr. Professor à Comunicação Social por ocasião de uma manifestação promovida pela CNA, um conjunto de agricultores que se manifestaram relativamente aos fracos apoios na questão dos incêndios, e o Sr. Professor disse, e cito, que é urgente que haja a correção das injustiças cometidas no processo de apoio aos agricultores e outros rurais lesados pelos fogos florestais. E nesse sentido, perguntava-lhe, que fosse, no sentido de ser muito objetivo, que injustiças são estas a que se referia nestas declarações à Comunicação Social. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pode responder, por favor. Portanto, nesta questão de junho, dos incêndios de junho, que meteu a Segurança Social e o Revita, não houve questões, eu diria, processuais, que gerassem as injustiças que depois aconteceram nos incêndios de outubro. E eu estaria, certamente, quando disse isso, no contexto dos incêndios de outubro, de que eu os vivi muito diretamente e intensamente. Portanto, as injustiças que houve é que uma grande parte, uns milhares largos de pequenos agricultores, não tiveram acesso à candidatura simplificada nos incêndios de outubro de 2017. E que, mesmo o PDR 2020, o PRODER de 13 a 20, e, portanto, PRODER, e depois PDR 2020 sim já, PDR 2020 sim já, acima dos 5 mil euros, portanto, entrando na candidatura, é um problema, porque entra o complicómetro a funcionar. O complicómetro, e isto paga direitos de autor de um ex-ministro da Agricultura, por sinal, já falecido, e que utilizava com frequência o termo do complicómetro. E, de facto, muitas das coisas do PDR são autênticos complicómetros. Eu referi isto de uma ovelha autóctone, o preço de uma colmeia e do enxame das abelhas, portanto, em que os valores que o Ministério da Agricultura adotou, os valores base, e mandou essa escala para todos os seus serviços, é que só é elegível até 60 euros da ovelha bordaleira. Em PDR, porque tem que apresentar as faturas, os recibos. Na candidatura simplificada não tinha que apresentar a fatura. E aqui residiu o busilis da questão. Porquê é que terminaram com as candidaturas simplificadas a partir de 2019, após a experiência de 2017? Porque, na candidatura simplificada, até 5 mil euros, não era necessário apresentar a fatura. E, portanto, muitos agricultores trabalharam eles dias a refazer, eles próprios, a refazer a sua exploração, a utilizarem 5 mil euros e mais até. E não precisaram de faturas. O Estado aqui, o Governo, viu, não tinha IVA. E o problema foi esse. Mesmo, não havia faturas, não havia IVA, portanto. Ou seja, esta contabilidade, esta contabilidade de fiscal, de pessoas das finanças, enfim, que façam as contabilidades todas, mas esta foi a razão. Porque, basicamente, aquilo era justo. Justo porque fez com que as pessoas fossem, reagissem, interviessem, compusessem e não tivessem no complicómetro. Repare, a seguir, 2019, Monschique, acima de 100 euros, PDR 2020. Matou-se. A coisa melhor que podiam ter arranjado, mataram-na logo a seguir. E deixaram de fora, com aquela da passagem, dos 1.053 euros, depois para os 5 mil, eu estou a falar de outubro, que até 30 de outubro era 1.053 euros, candidatura simplificada de facto, e depois passou a ser informatizada para ir aos 5 mil, ficaram milhares de agricultores descansados em casa, já entreguei-me o papel, e depois não os deixaram refazer a candidatura. A homens que deram o número do telefone fixo, e que depois, a desculpa, do sistema, portanto, do juiz em causa própria, nós até mandámos mensagem a SMS para os telefones fixos. Como a gente sabe, não tinham mensagens SMS. E portanto, essa é uma ajuda. A outra ajuda, que era importante, mesmo agora nas intempéries, etc., era a ajuda a fundo perdido para aqueles agricultores que não têm acesso a coisa alguma. Ajuda a fundo perdido na perda de rendimento. Eu disse, uma ovelha bordaleira, ao fim de dois anos, é que começa a dar leite. E portanto, é 60 euros, PDR 2020, não é? Do qual o agricultor ainda, como participa, enfim, chegou-se aos limites do regulamento, do cofinanciamento público, e ainda bem, mas o agricultor ainda tem que arranjar algum. E depois está, o pastor à espera, dois anos de ter rendimento. Ou das oliveiras, três, quatro, cinco anos. Nas oliveiras. A vinha, como disse, o Vítis, teve uma medida especial, faltou-lhe, foi logo o dinheiro. O Vítis, faltou-lhe logo a guita. Portanto, este conjunto de, já para não fazer do problema do preço dos salvados da madeira, porque pagar em mamia a entrega da fábrica madeira de serração a 6 euros a tonelada, isso custou-me lá e buscá-la. Pagar ao homem do trator, cortar, traseira, etc. Portanto, este conjunto de injustiças e esta, ficaram mocas as orelhas oficiais a uma dada altura, mocas. Eu se reproduzisse aqui, se tivesse sido gravada aquela reunião com o Ministro da Agricultura e com o Sr. Secretário por causa dos parques de recepção da madeira, eu posso dizer assim, mas eu não tenho prazer nenhum, até me irrita, porque é que a gente está acertando sempre nas coisas mais e com dificuldade às vezes acertando nós estamos nas coisas boas. Portanto, temos o prognóstico só no fim do jogo. Muito obrigado. Sr. Deputado, vou-lhe a palavra. Obrigado, Sr. Professor. Sr. Presidente, Sr. Professor, ainda focando-me aqui na questão do, para simplificar, do SMS, o Sr. Professor concorda que houve desigualdade de tratamento por parte do Estado em relação a alguns agricultores. Houve... e porquê que isso aconteceu? O Estado teve um comportamento desigual perante o mesmo, a mesma, digamos, camada da população, o mesmo conjunto de agricultores? Muito obrigado. Tenho a palavra. Vamos lá ver. Houve questões eminentemente práticas que sim, sim. Os de Monchique, do incêndio de 19 em Monchique, foram francamente discriminados em relação aos de 2017. Já os de 2017, outubro de 2017, foram discriminados negativamente em relação aos de Pedrógão. Quer dizer, criaram-se diferenças na desgraça. Uns ficaram menos desgraçados que outros. não ficaram bem. Não ficaram bem. Os de Pedrógão, Castanheira de Pera, Figueiró, Góes, Pampilhosa, não ficaram bem. Mas os de Outubro, muitos, ficaram ainda pior. E os de 2019, ainda pior. Porque, acima de 100 euros, 2019, tinha que ir tudo para o PDR 2020. Muito obrigado. Sr. Deputado de Bancosta. Desculpe insistir, eu provavelmente não me expliquei bem. Houve um conjunto de agricultores, afetados pelo mesmo incêndio. Uns deles, porque tinham o telefone fixo, não tiveram, não foram notificados, digamos, de outras condições e outros critérios ou de outra possibilidade de refazer as candidaturas e quem tinha telemóvel tiveram essa possibilidade. Portanto, dentro do mesmo grupo, dos afetados pelo mesmo incêndio, houve uma desigualdade de tratamento. Pergunto-lhe eu. Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra. É correto, é um facto, é factual. Mas essa, do telefone, dois conterrâneos meus, eu inclusivamente fiz-lhes a reclamação. porque no dia 18 de abril de 2018, Sr. Ministro da Agricultura, no Congresso da CNA, que é Poulos Santos, afirmou, reclamem para mim, quem tiver razão e tal, reclamem, não sei o que, façam chegar e tal. E nós fizemos. A reclamação foi para o Ministro, voltou para a Direção Regional da Agricultura, que foi juíza em causa própria. Não podia ser. E portanto, esse é um caso até caricato, se não fosse dramático para quem ficou sem receber 3, 4, 5 mil euros e que muita falta, muito jeito lhe iam dar. Mas também, mas também aqueles de Secretaria, outros de Secretaria, foram aqueles que fizeram a primeira candidatura até 30 de Outubro, disseram-lhes, façam, vão declarar o prejuízo, vão lá, foram à Junta de Freguesia, foram até à Zona Agrária onde eles havia ainda e fizeram a sua candidatura, trouxeram o papel onde puseram o nome e ficaram descansados em casa. Eu já fiz, já fiz. Depois, mudaram-lhe as regras, a partir de 30 de Outubro, teve que fazer informatizado e eles, esses, em Oliveira do Hospital, foram 600, eu estou a dar um exemplo que eu conheço, 600 num só Conselho. Portanto, nós consideramos que essa mudança da regra a meio do campeonato deveria ter sensibilidade, deveria, e o que nós reclamamos, devia ter, o Ministério da Agricultura, sim senhor, nessas circunstâncias, as zonas agrárias que tinham lá, refaçam a candidatura, informatizem-na, tenham mais 15 dias, mais ou menos, para fazer isso e até aqueles que se esqueceram, e até aqueles que se esqueceram. Agora, o senhor ministro remateu-se 21 mil, 30 milhões de euros e não saía dali. E nunca, é verdade, senhor deputado Santinho Pacheco, nunca, como até agora, se deu tanto dinheiro. É verdade, mas também nunca houve incêndios que é parecidos com aquela repercussão de desastre económico, de tragédia humana. Nunca, e esperamos que nunca mais haja. Nem parecido, nem parecido. Muito obrigado, senhor deputado Lima Costa, faz favor. Obrigado. Ficou claro que, de facto, o senhor professor afirmou aqui que houve desigualdade de tratamento por parte do Estado, portanto, o Estado não teve um comportamento de igualdade para com os agricultores, portanto, isso é importante, penso eu. Um segundo aspecto, uma segunda questão, tem a ver com a lei nº 108 de 2017, de 23 de novembro, que é, que estabelece as medidas de apoio às vítimas dos incêndios florestais ocorridos entre 17 e 24 de junho, bem como medidas urgentes de reforço da prevenção e combate a incêndios florestais. E no artigo 12, é dito, e leio aqui, parques de recepção de salvados. Diz no seu número 1 que o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, através do ICN, promove a criação de parques de recepção de produção linhosa afetados pelos incêndios, para proceder à sua recolha, corte e transporte com vista à sua comercialização e consequente redução de prejuízos verificados. Esta é uma lei da República. Sr. Professor, este ponto número 1 do artigo 12 desta lei foi cumprido. O Ministério promoveu a criação dos parques de recepção de produção linhosa? Muito obrigado. Para responder, por favor. Nessa reunião de fevereiro de 2018, eu volto sempre a ela, estava-se a discutir com o Ministro Capolas, ou então o Ministro Capolas, e com o Secretário do Estado das Florestas, e eu pessoalmente disse-lhes, quando falaram nisso, nós apresentámos a questão dos parques, não era novo, já tinha sido feito noutras alturas, em que também houve problemas, houve problemas na gestão desses 2003, para aí para trás, e até antes. E então apertei-se tudo isso, lá foi pagar outra vez o justo pelo pecador, apertei-se de que tinha havido problemas nesses parques públicos, então agora não, parques privados. Os parques são privados. Quem quisesse instalar um parque tinha uma série de coisas a cumprir e organizava o seu próprio parque. Se fosse a Pai Noel's, ali da biomassa em Alinha Arganil, constituiu, foi o único que eu conheci ali, constituiu um parque de recepção de madeira salvada. Portanto, agora, quando, e foram estabelecidos uns preços à produção, supostamente, que se fossem cumpridos até nem era mau. Os preços que está na lei, que seriam pagos ao produtor, à produção, da madeira salvada, até nem seriam maus, maus de tudo. O problema é como é que isso depois se leva ao terreno. Quem é que paga, quem é que lá vai? Foram intermediários. Onde foram? Isso foi um fiasco completo, em termos da projeção das milhões de euros, 30 parques, dizia o então ministro Capolos, e nós dizíamos, não é possível assim. Tem que ser de outra maneira. Isso tem que haver uma forma de como é que se vai buscar a madeira salvada dos pequenos proprietários. Como é que se junta um tiro que dê, que se desloque 30, 40 quilómetros até ao parque, portanto, que justifique economicamente esse esforço. E quem é que me vem pagar a mim os 25 euros por tonelada? O dava uma madeira de pinho de serração. A mim pagava-me a 6, a entrada da... 6 euros. Não era nenhum parque. Mas a aceleração da minha terra, 6 euros a tonelada. Posta lá, à entrada da fábrica. Portanto, isto não podia funcionar assim. Não podia funcionar assim e não funcionou. É pena. Esperemos que sirva de exemplo se houver uma nova e que não haja e que não haja nova situação, sequer parecida, porque tem que ser organizado de outra maneira. É evidente que aqui, isto é sempre um problema, as autarquias têm mesmo que ser envolvidas. Eu transmito aqui uma opinião meio pessoal, meio... meio pessoal, embora valha pouco a minha opinião meia pessoal. Mas, hoje, a falta de ânimo dos pequenos e médios proprietários, animo. A falta de gente nas nossas aldeias, a gente faz a legislação, está a sair de legislação, cadastro simplificado. Dizem-nos que os emolumentos do registro de propriedade na conservatória vão deixar de se pagar emolumentos. Isso é uma boa medida. Mas o problema é onde é que se arranjam as partilhas, onde é que se arranjam os marcos. Vem logo outro problema. Mas, em pronto, um problema de cada vez. Mas até é uma boa iniciativa. O problema é como é que se leva isso à prática? Como é que chega ao terreno, à raiz, à árvore, ao terreno? Porque se há setor que tem legislação às resmas, é o setor florestal. E está a sair outra vez. Agora, a eficácia, a saída, a aplicação ao terreno não vai lá por este motivo. É o problema da falta de gente. Então, as autarquias devem ser envolvidas, desde que tenham meios, e com apoio eminentemente técnico. Eles agora têm os gabinetes florestais quase todas e, portanto, já estão mais apetrechadas. Agora, o problema, eu não sou advogado de defesa, é, eu, se fosse presidente de Câmara, punha-me muito a pau, muito a pau, se houver um problema sério no meu Conselho com a nova legislação, um presidente de Câmara, o juiz, se o apanha no mocho, no banco, apanha e apanha mesmo. Apanha inclusivamente a ressarcir financeiramente problemas de perda de patrimónios e de vidas. Isto é complicadíssimo, porque atira-se para cima de outros as responsabilidades que são do governo. Porque aqui o Estado, eu tenho sempre um cuidado, o Estado tem as costas demasiado largas. eu também sou Estado e eu nessa reunião sobre os parques de madeira, repito, nós exprimimos a opinião que aquilo não ia funcionar. Elas é que não nos ouviram. E eu agora tenho algum presente, não tenho prazer nenhum nisto, mas foi assim que aconteceu. E designadamente o ex-presidente de Estado, o Miguel Alvarez, era um homem que tinha ideias sobre a questão da floresta. Tinha ideias e exprimia. E se calhar também por lá às vezes exprimir algumas coisas, designadamente não era muito favorável ao eucalipto se tenha chamuscada. Mas isso eu a especular. Muito obrigado. Sr. Deputado Lima Costa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda relativamente a esta lei da República, no seu ponto 3 é dito claramente que o Ministério da Agricultura acompanha e promove a comercialização dessa madeira. Isto aconteceu? Para responder... Sim, não aconteceu ou se aconteceu não se notou porque as coisas não funcionaram. Quando as coisas não funcionam, não fizeram. Aliás, houve um despacho do Ministro Capolas que cometia o Secretário de Estado das Florestas e depois o ICNF a anualmente apresentarem um relatório. Aliás, quem foi presidir essa comissão até foi o ex-secretário de Estado antes Miguel Freitas que foi depois, deixou de ser secretário de Estado e foi para essa comissão e não produzir um relatório. Estava cometido anualmente produzir um relatório de como é que estavam a funcionar os parques e não produzir. E eu requeri informação sobre isso em reunião do Conselho Filestal Nacional verbalmente durante uma reunião e requeri isso. Como é que está essa situação? Está aqui o despacho? Cumpra este despacho ou não? E não houve resposta. Nem sequer houve resposta a isso. De facto, não cumpriram. E portanto... Muito obrigado, Sr. Deputado. Por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Ainda em relação à floresta, agora de uma outra vertente, sabe-se houve apoios públicos para ações de limpeza, de estabilização de solos, de retirada de madeira ou de reflorestação por parte do Estado, sejam do orçamento do Estado, seja por fundos comunitários. Houve apoios públicos para essas tarefas que eu aqui mencioné para responder? Sim, houve e há. Houve e há. Também houve cortes. Houve cortes nas verbas destinadas ao investimento na floresta e cortadas as verbas foram incluídas para algumas medidas de prevenção de incêndios. Eu há pouco referi a rede viária principal, primária, a rede primária rural. Portanto, aqueles caminhos agrícolas e florestais que de facto importam. Hoje mais, muito outra vez, por causa da cobertura dos matos, de que as matos estão a crescer para cima dos caminhos. E portanto, é importante que isso foram propagandeados mil quilómetros, ainda no anterior governo, foram, viu-se na televisão andarem a fazer algumas dessas ações e portanto, houve dinheiro. Há o PDR 2020, há as ajudas ao investimento, portanto, foram reduzidas, cortadas, com a promessa de que iam ser postas. Vamos agora num novo quadro. que se está também a consumar, para consumar, da nova PAC, houve, e houve até ajudas que eram à partida interessantes. Houve ajudas, e não é só de agora, que eram à partida interessantes. Quando se faz um projeto com financiamento público de 85%, financiamento público da União Europeia e do Estado, do Orçamento do Estado, ou 90%, ou até, em alguns casos, 100%, essas ajudas são à partida interessantes. O problema é quem é que vai para os complicómetros do PDR 2020, meter-se naquilo, quem é que tem dinheiro para pagar o projeto, não é? E depois, quem é que tem dinheiro para adiantar para depois receber por reembolso, não é? E esta engranagem depois fica com estas areias todas e não funciona. O maior exemplo que eu conheço do que é uma lei boa, que é matada antes de nascer, logo na Génese, portanto, nem chega a ser abortada, porque é matada no ato da Génese, não é? Foi uma lei, ainda, do Ministro Capolas em 2000, que, ajudas à limpeza da floresta, um agrupamento de proprietários e de produtores, um agrupamento podia candidar-se a ajudas e houve-as. E eram ajudas interessantes, que ajudavam bastante a limpar. ainda havia árvores, onde ainda havia árvores. Mas a seguir, esse grupo, para se poder candidatar, cada um dos seus componentes tinha que apresentar a escritura da parcela. Só que mataram logo. Fazem uma lei, mas na própria Génese, o legislador, mata a sua própria obra. Logo, escritura, mas quem é que tem escritura? Quem é que tem escritura das parcelas todas? Aliás, fazer uma escritura fica mais cara do que vale a parcela, quase sempre. florestada, e se for florestada, então não vale nada. A mim, querem-me comprar terra procurida por incêndio a 10 cêntimos o metro quadrado. E é um vizinho que já lá tem 3 hectares e que precisa de mais terra. Porque quer fazer um projeto, e ainda bem. Agora, dá-me 10 cêntimos o metro quadrado. Portanto, estes, estes, portanto, quanto é que vale uma parcela? Aquelas não valem, eu não vou fazer escritura. Se agora sair dessa legislação de que não há emolumentos, e se isso for verdade, e esperemos que sim, eu ouvi do secretário de Estado das Florestas atual que ia sair essa lei, então, já vale a pena fazer escritura, já não se pagam os emolumentos, pode ser 400, 500 euros. E se for uma escritura? Mas sim, sim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao Vítis, há pouco falou que uma série de agricultores não conseguiram ter direito, digamos, à reconversão da sua vinha que tinha sido afetada pelos incêndios por insuficiência de verbas. Suponho que referiu isso. Até acrescentou que este ano o Vítis foi, digamos, aumentado em 23 milhões de euros. não disse, foi que esse dinheiro foi retirado do futuro processo de candidatura, do próximo ano. Portanto, não há, no fundo, uma colocação de dinheiro, há apenas uma antecipação que, em face dos problemas que aconteceram derivados da pandemia, a Comissão Europeia permitiu. Portanto, há uma antecipação. O que eu lhe pergunto é se nessa questão, quando dos incêndios e quando foi aberto este concurso especial para o Vítis, se todos os proprietários, se todos os viticultores tiveram acesso a verbas para a reconversão das vinhas, no âmbito desse concurso especial decorrente dos incêndios. Para responder. Sim, obrigado. Não, esse dinheiro faltou, falaram na altura em 5 milhões de euros de reforço do Vítis por causa dos incêndios, esse dinheiro faltou já nos incêndios de outubro e, portanto, por aí também não andou. Agora, de facto, este reforço do Vítis também se justificava porque há dois anos que os Vítis também já estavam bloqueados por falta de verba. Muito obrigado. Sr. Deputado Lima Costa. Mas houve candidaturas aprovadas que não foram financiadas e outras aprovadas que foram financiadas? Eu tenho conhecimento de três casos. De dois casos que se candidataram e que não tiveram e depois foram rateados, portanto, foi reduzido substancialmente aquilo que se tinham candidatado. Conheço um caso que nem nada, portanto, não recebeu nem sim, nem não, nem talvez, reclamamos disso alegada, a alegação oficial que aliás está na lei é que alegando por falta de verba não há. Quer dizer, o legislador também se precaveu, portanto, não há dinheiro, quando há dinheiro não há aprovação. Está previsto logo na regulamentação. Eu nem lhe vou dizer quem é que conhece isso muito bem. Quero que lhe diga. O ex-ministro da Agricultura, presidente da Comissão de Prevenção da Região Vitivinícola, Dudão, Arlindo Cunha, conhece bem esse processo do Vítio? Sr. Deputado, faz favor. Obrigado. Mas houve agricultores que, em igualdade de circunstâncias, uns tiveram apoio e outros não? Pois, no primeiro rateio, quem foi primeiro, quem sou primeiro e se organizou primeiro, foi buscar algum dinheiro. Quem não foi e, portanto, depois a verba esgotou, já não teve. Embora tenha candidatado dentro do prazo. Mas, aliás, é assim, nas medidas todas do PDR, não havendo dinheiro, bloqueia. Não havendo dinheiro, bloqueia. Não tenho tempo... Aliás, vamos ver agora, neste Vítio, o que é que vai acontecer. Se vão ter que ser todas as candidaturas novas, por causa da proteção da Covid-19, ou se aquelas que estavam lá na gaveta vão ser repescadas ou se vão ter prioridade, como é que isso vai ser organizado? Porque ainda falta agora sabermos como é que vai ser isso. Sr. Deputado, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Não vou rebater o que disse agora, porque não é bem assim, mas isso ficará para outra ocasião. Termino aqui com uma questão que há pouco referiu, que tem a ver com a mudança de domicílio fiscal. As pessoas não podem ser criticadas por isso, fizeram a sua mudança para ter acesso, digamos, aos financiamentos, nada a dizer, mas disse aí, e cito, que isso aconteceu porque lhes foi proporcionada essa mudança. Alguém lhes proporcionou que elas, no fundo, usassem esse, entre aspas, truque. Foi-lhes proporcionado por quem? E com que objetivos? Para responder, por favor. Eu aí digo que, havendo ilegalidade, é uma situação. E isso, que se organize o processo e quem tiver que prestar, quem tiver que prestar responsabilidade sob juramento, depois que o faça. Agora, quando se organizou a primeira legislação, eu tive a oportunidade de comunicar, por acaso foi por telemóvel, deve ter ficado gravado alguns aí na estratosfera dos telemóveis, mas, atenção, porque se não ponhem que a data do domicílio fiscal deve ser anterior ao incêndio, pode ser, portanto, mudar depois do dia do incêndio, há malta que, imediatamente, os espertos vão fazer isso e não estão a cometer nenhuma ilegalidade básica, não é? Agora, eu digo assim, sinceramente, eu, falo ia, eu, pergunto-me a mim próprio, porque eu às vezes averiguo, não quero ser melhor nem pior do que os outros, eu faria uma coisa destas? Epá, se calhar fazia. Se me é dada essa oportunidade, eu, opá, porque é que eu havia de ser? Isto é um bocado complicado de se dizer, mas eu fazia. Agora, o legislador devia ter, alto, acabou.